É, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo desta segunda-feira, hein, meu amigo torcedor. Uma segunda que é claro, né? Assim como já vem sendo normal, rotina para o torcedor vascaíno, foi muito agitada. Uma segunda de movimentações quanto ao assunto Coutinho, que já hoje é uma novela que perdura alguns dias e que tudo indica, terá um final muito feliz para o torcedor Cruz Maltino, mas segunda também de novidades quanto a Richarlison, novidades quanto a Thiago Alcântara, novidades ditas inclusive por Pedro Martins, diretor executivo do Vasco da Gama, que hoje esteve na sede da CBF aqui, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e falou sobre o planejamento do Vasco, falou sobre a relação com o Pedrinho, falou sobre a relação hoje dentro do Departamento de Futebol, diante de toda essa confusão envolvendo Vasco da Gama como associação e 777 Partners. E é claro, como diretor executivo do Vasco, foi questionado sobre Felipe Coutinho. Será que o Cria está voltando mesmo, Pedro Martins? Ele respondeu, ou aliás, né, fugiu da resposta. Calma que a gente vai trazer tudo isso a vocês, neste Boa Noite Gigante, com muitas informações. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui, ó, pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão de te avisar. Estamos aqui todos os dias, três vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo do dia e sai sempre às sete horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo do dia, exatamente esse aqui, sai pela parte da noite. Excepcionalmente, o Boa Noite Gigante, perdão, de segunda-feira ele sai mais tarde que o normal. Normalmente o Boa Noite Gigante está aparecendo aqui no YouTube, para você que está aí do outro lado, por volta das oito, às vezes sete e quarenta, às vezes oito e meia, mas é assim sempre nesse horário, nunca passa das oito e meia. Hoje, segunda-feira e toda segunda-feira o nosso Acorda Vascão sai depois das nove, porque hoje a gente respeita muitos outros canais, respeita muito você, principalmente que é a nossa audiência, que curte também outros canais de Vasco da Gama. Hoje temos a live do canal Atenção Vascaínos, temos live também do podcast do Dieguinho, do canal Futebolaço, temos muitas lives acontecendo, então a gente segura o máximo que pode e nove horas sai este Boa Noite Gigante. Então, segunda, Boa Noite Gigante nove, dia normal da semana, oito, oito e meia já estará aqui no canal. Então, isso é para você sempre acompanhar muito bem o nosso conteúdo, a gente sempre montando uma grade aqui de vídeos super confortável para você. Então, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, como? Com o seu like, curtindo o nosso vídeo, compartilhando o nosso canal e, é claro, aqui embaixo também, deixando nos comentários o quanto você espera aí, né, para essa temporada de 2023 do nosso Vasco da Gama. Show de bola, Vascão! Vambora então, né, sem muita enrolação, fala logo aqui do nosso Cruz Maltino. A começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre coisa boa. Por quê? Porque muitos de nós, como torcedores vasquenos, queremos saber sobre Coutinho, sobre Thiago Alcântara, sobre Lianco, que foi a última novidade aí que a gente trouxe, Richarlison, que foi uma informação que saiu pela parte da tarde. Mas é importante a gente também falar sobre as outras coisas, porque não é apenas de reforço que se faz o Vasco em si. Hoje, tivemos uma informação muito importante sobre uma situação envolvendo o São Genuário, torcedor vascaíno. Hoje, tivemos aí a aprovação do potencial construtivo do nosso Caldeirão. Essa aprovação, inclusive, deu um grande passo, um passo importante, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, nesta tarde de segunda-feira. Informação que tivemos aí, através do GE, é que as comissões responsáveis, por analisar o texto, aprovaram um parecer conjunto. O que representa, o que, assim, de fato resume essa aprovação de um parecer conjunto. Informações é que, de uma forma resumida, representa uma economia, ou seja, representa avançar oito meses no processo de votação do projeto que vai possibilitar a reforma de São Genuário. Ou seja, o Vasco, hoje, com essa decisão, adiantou oito meses de todo esse processo da reforma do nosso Caldeirão. Informação é que, uma reunião extraordinária que aconteceu, as 17 comissões que participaram deram um parecer favorável conjunto ao projeto. Todos os vereadores, perdão, das comissões presentes votaram a favor. E, nesse momento, com o parecer conjunto aprovado, o projeto pode começar a ser apreciado no plenário em questão de dias. Mas, inclusive, informações do GE é que todas as audiências públicas exigidas devem ser feitas. A primeira aconteceu no dia 15 de maio, na Câmara do Rio, contou com a presença do presidente do Vasco Pedrinho. A segunda acontecerá na Barra da Tijuca e a terceira, para fechar, em São Genuário. Então, assim, são informações importantes. A próxima já está marcada para depois de amanhã, quarta-feira, na Barra da Tijuca. E a outra, a última, a terceira, para fechar, deve acontecer no início de junho, no caso, em São Genuário. Esse projeto, para trazer aqui tudo o que rolou, né, nessa tarde de hoje, e vocês entenderem o que, de fato, está acontecendo sobre a reforma do nosso cadeirão, vai ser votado em dois turnos. Sendo aprovado, tiveram ao menos 26 votos favoráveis. No processo de votação, o texto pode receber emendas parlamentares, ou seja, propostas de mudanças por parte dos vereadores, que também, todas elas, é claro, serão votadas em plenário. E se tudo for aprovado, se tudo correr bem, segue aí para a sanção ou veto do prefeito vascaíno Eduardo Paes. O que, muito provavelmente, né, vai ser sancionado, ou seja, o projeto vai andar e as coisas vão seguir para a reforma do nosso caldeirão. Meu amigo, pode parecer loucura, pode parecer algo que era muito distante, mas hoje, nossa casa, o nosso caldeirão, o nosso sonho de anuário, se aproxima, sim, de uma reforma. Deixe aí a sua opinião nos comentários, o quanto isso te deixa feliz, o quanto isso te deixa animado. O nosso caldeirão será, de fato, reformado. Mas, enfim, torcedor, vamos prosseguir aqui com o vídeo, porque temos muitas novidades a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, né. Realmente, foi uma tarde, assim, de segunda-feira muito agitada no nosso Cruz Maltino. Hoje, inclusive, segunda-feira, aconteceu aqui na sede da Barra da Tijuca, sede da CBF, uma reunião do Conselho Técnico Extraordinário. O executivo Pedro Martins, executivo de futebol do Vasco, foi representar o Vasco da Gama como instituição. E aí a gente tem que cobrar também. Muito legal o Pedro Martins estar presente nessa reunião, mas eu gostaria de entender o porquê o Lúcio Barbosa não está presente. O Lúcio é o CEO do Vasco. O Lúcio é o representante da Vasco da Gama SAF. Quem deveria estar ali não é o Pedro Martins, é o Lúcio Barbosa. O que aconteceu? Reunião de família? O que aconteceu? Medo de botar a cara e ser perguntado por algo que ele talvez não gostaria de responder? Tem que se falar. Ele é o CEO. O representante é ele. Não é o Pedro Martins. Quem responde pelo Vasco é ele. Não é o Pedro Martins. Então, assim, não gostei. Não achei legal. E é claro, o Pedro teve que responder questões que nem é sobre ele. Meu amigo, hoje, 777 Vasco da Gama vira em uma briga. Na semana passada, se foi confirmado, que a Vasco da Gama SAF entrou com um agravo de instrumento no processo, né, que deu o futebol às mãos da associação. E a Vasco SAF entrou com um pedido tentando recuperar o futebol para si, né. Limitar o poder do Vasco a 30, limitar o poder da 777 a 30 e a SAF ficar com 40. Ou seja, Lúcio Barbosa que responde pela SAF, então a gente vai dar aí essa responsabilidade a ele, entrou com uma ação pedindo para que ele se tornasse o dono do Vasco. Então, ele tinha que estar presente hoje. E todas as perguntas que deveriam ter sido feitas a ele foram feitas ao Pedro Martins. E ele respondeu da forma que pôde, da maneira que pôde. E realmente confirmou que hoje todo mundo olha para o Vasco. Todo mundo sabe o que está passando no Vasco. E do lado da SAF, do lado do futebol do Vasco da Gama, a Vasco da Gama SAF tenta proteger o futebol e fazer com que as decisões externas possam ser blindadas internamente. Eu cheguei dentro do clube, olhando o futuro do clube, pensando no projeto que a gente pode construir para o Vasco. E acredito que o primeiro passo é blindar o CT, é fazer com que todos os atletas estejam engajados na temporada, nos próximos adversários. E eu tenho certeza que isso já está acontecendo, não só através da chegada do Álvaro, mas pelo perfil de jogador que a gente tem dentro do CT. Uma dúvida, quem delegou para a reunião hoje foi o pessoal da 777, foi o pessoal do clube associativo, como é que está essa dinâmica? Foi o Lúcio, o Lúcio pediu para eu estar aqui. Ele está como representante aqui ainda na CBF. Está sendo representado aqui. O Lúcio me ligou e pediu para eu estar hoje na reunião. Como está sendo a relação Pedrinho e vocês da SAF? O Pedrinho hoje, ele já tem feito alguns contatos com a SAF, tanto comigo quanto com o Lúcio. Pensando no futuro da instituição, independente de batalhas jurídicas, ele está olhando para o bem do Vasco e tem questionado e perguntado sobre o planejamento. E a gente tem passado todas as informações. Então, como vocês viram aí, torcedor Vascaíno, de fato, volto a repetir ao meu ver, ao meu ponto de vista, algo muito complicado. Quem deveria estar nessa reunião hoje era o Lúcio Barbosa. Quem deveria estar respondendo as perguntas, os questionamentos, as dúvidas, era o Lúcio Barbosa. E não Pedro Martins. Mas, enfim, ele respondeu, deixou muito bem claro, falou sobre essa troca com o Pedrinho, né? Inclusive, confirmando que está havendo conversa. O Pedrinho vem perguntando muito sobre o futebol, ou seja, está se interessando, já que hoje ele é o grande controlador da Vasco da Gama SAF, é o controlador do futebol do Vasco da Gama. Então, a decisão hoje está nas mãos de Pedrinho e a troca vem sendo feita diretamente com o Pedro Martins. Inclusive, o Pedro Martins foi perguntado sobre o Felipe Coutinho. Será que ele achou que não iriam perguntar sobre isso a ele? Duvido. E ele foi questionado sobre o retorno de Coutinho ao Vasco. E ele fugiu. Se esquivou. E aí, meu amigo, evidencia-se mais do que nunca que algo está acontecendo. Felipe Coutinho, o que a gente pode falar para o torcedor do Vasco nesse momento? Pode falar que o Vasco está se preparando aí, fazendo um planejamento muito bem estruturado para a atuação na janela de transferências. E aí, quando for o momento, a gente vai entrar no nome a nome. Você acompanha o noticiário? Fica vendo a reação dos torcedores, a maneira como a imprensa está tratando o assunto. Fala um pouco do teu bastidor. Eu tenho acompanhado muito o Vasco de todos os lados. Primeiro nas rotinas. Os meus primeiros dias aqui foi para entrar com profundidade na rotina, entender os atletas, entender os funcionários, mas também olhar para fora. Olhar a expectativa da torcida, olhar a história da instituição. E eu acredito que tudo isso faz parte das próximas ações aí. Então, torcedor vascaíno, como vocês de fato puderam ver aí, Pedro Martins se esquivando um pouquinho, né? Ou, aliás, muito, inclusive, da pergunta feita a ele sobre Coutinho nessa tarde de hoje na CBF. E aí fica a dúvida, né? Por que eu digo aqui que fica a dúvida? Porque eu acredito que, ao mesmo tempo que tem algo acontecendo, e exatamente por esse motivo que Pedro Martins decidiu se esquivar da sua resposta, eu acredito que também fica um ressentimento grande hoje internamente quando se fala de estrutura da Vasco da Gama SAF. Por que eu digo isso? Porque Lúcio Barbosa já está há quase um ano no comando do futebol do Vasco da Gama. Se pegarmos de um modo geral, o grupo norte-americano, ele é hoje o grande responsável pela SAF do Vasco há um ano e meio, né? Ou era, pelo menos, porque hoje o futebol está nas mãos do modelo associativo. E eu imagino internamente qual é o pensamento desses caras, e eu vou citá-los assim, dessa maneira, sobre o retorno de Coutinho. Acho que o pensamento é, caraca, a gente realmente é ruim. A gente realmente não sabe fazer futebol. E fica esse questionamento. Porque foi Coutinho, assim, foi, perdão, Pedrinho entrar no futebol do Vasco e o Coutinho retornar. Pedrinho, como hoje gestor do futebol do Vasco da Gama, fará a maior contratação do Vasco da Gama nesses últimos anos. No modelo associativo. Enquanto a Vasco SAF, que era pomposa, bonita, tendo um investidor norte-americano por trás, não conseguiu fazer nada de bom. Então, assim, essa resposta de Pedro Martins, ao meu ver, ela confirma que, de fato, está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, passa o sentimento, hoje, interno do Vasco da Gama SAF como essa empresa, né? Porque, imagina, o pensamento dos caras. O futebol retoma o controle na semana passada, e, logo após, o Vasco negocia com o Coutinho. Então, assim, deve ter um sentimento muito ruim internamente. Um sentimento, assim, de somos ruins naquilo que fazemos. E essa resposta, na minha opinião, mostra muito isso. Mas, é uma resposta que volto a repetir também, né? Confirma. Quando ele tenta se esquivar, é de que, de fato, o Coutinho está muito perto aí de vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. Não à toa, hoje tivemos aí a informação, né? Que o Vasco já prepara o material do anúncio de Coutinho. Não é por isso que o Coutinho vai chegar amanhã, ou depois de amanhã, ou quinta-feira. Não é assim, né? Porque o Vasco prepara o anúncio, que o anúncio vai acontecer nessa semana. É, realmente, o Vasco se adiantando e se preparando para fazer algo diferente. Para que o Vasco anuncie, Coutinho, é necessária a rescissão contratual com o Aston Villa acontecer, e ainda não aconteceu. Está muito avançada, de fato, mas a rescissão contratual ainda precisa ser oficializada. O Coutinho conseguiu essa rescissão contratual de uma forma amigável, né? Com o clube inglês. O Coutinho saindo numa vantagem. O Aston Villa também saindo numa vantagem. Então, assim, as coisas estão andando muito favoravelmente para que o Coutinho vista a camisa do Vasco o quanto antes. Esteja na segunda quinzena de junho, aqui no CT Moacir Barbosa. E, a partir do mês de julho, já possa fazer aí a sua estreia com a camisa do Vasco da Gama. Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos. Coutinho, assim, é realmente gigantescas as chances de poder vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. E um outro assunto que surgiu, né, nesta tarde de hoje, que também pegou o torcedor vascaíno assim com uma surpresa muito grande, foi o assunto do Richardson. Richardson, que é um atleta que hoje pertence ao Tottenham, é um jogador aí que foi comprado por quase 300 milhões de reais à época, assim, após um grande ano no Everton da Inglaterra, inclusive Everton, que o grupo norte-americano estava tentando comprar. Ele chamou a atenção do mercado do futebol inglês até o Real Madrid à época. Queria a compra do Richardson e o Tottenham veio com força, né, pela contratação do jogador. Nesse momento, Richardson no clube inglês, ele não é uma peça utilizada, tá? É importante a gente falar sobre isso com vocês. Richardson hoje perdeu, sim, espaço, principalmente no time titular do Tottenham. Se a gente pega um recorte rápido aqui das minutagens de Richardson para um jogador que era muito aproveitado pelo clube inglês, hoje ele vem sendo deixado de lado. Para você ter noção, né, no dia dos últimos jogos, para ter um recorte um pouquinho mais exato e trazer a vocês os números, deixa eu só ajeitar aqui o microfone, ele dos últimos dez jogos, ó, dos últimos cinco jogos, para fazer esse recorte melhor, ele entrou em campo durante cinco minutos contra a Luton Town no dia três, no dia trinta de março, contra a equipe do West Ham. Ele entrou em campo durante oito minutos, entrando na segunda etapa, no dia dois de abril. No dia vinte e oito de abril, ele entrou em campo durante vinte e seis minutos, contra o Arsenal, pela Premier League. No dia dois de maio, agora, ele entrou como titular, mas saiu aos dez minutos da segunda etapa. E contra o Liverpool, no último dia cinco de maio, há poucos dias atrás, ele entrou em campo durante apenas vinte e nove minutos, entrando na segunda etapa. Fora, outros jogos, como por exemplo, contra o Fulham, no dia dezesseis de março, onde ele atuou durante dez minutos. Fora, jogos que nem sequer Richarlison foi relacionado vestindo a camisa do Tottenham. Então, assim, perdeu moral hoje no clube inglês. Hoje, Richarlison, de fato, é banco no Tottenham. Ah, Lucas! Então, quer dizer que o Vasco está tentando trazer um jogador que é refugio no Tottenham? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente está falando de clube... É, é... Assim, liga inglesa, que o nível de competitividade por lá nem se compara ao nível de competitividade aqui do nosso futebol brasileiro. Estamos falando de uma liga que tem um dos melhores futebóis do mundo. Mas, enfim, sobre o Richarlison, o que temos a trazer a vocês? A informação inicial dada pelo craque Neto nessa tarde de hoje é que o Vasco estava interessado na contratação do atleta. O Vasco, assim, buscou informações sobre jogadores, estava querendo ter aí início na abertura das negociações pelo jogador. hoje, logo após essa informação inicial dada pelo Neto e algo que já rola nos bastidores há muito tempo essa situação Richarlison e Vasco, principalmente, né, pelo Richarlison em diversos momentos ter assumido esse amor pelo clube de regatas Vasco da Gama como a gente mostrou a vocês no vídeo pela parte da tarde. A informação que nós tivemos é que, até o momento, o empresário do jogador não foi procurado pelo Vasco da Gama para tratar, né, sobre a possibilidade de uma negociação. não houve contato, não houve conversas, não houve absolutamente nada entre Tottenham ou entre empresário e Vasco da Gama para tratar de uma negociação. O staff do jogador afirmou que nesse momento não houve qualquer tipo de consulta do Vasco e já de fato nesse momento está no Brasil realiza um tratamento intensivo para se recuperar das lesões que sofreu na última temporada e foi dito ao jornalista Carlos Berber que Richarlison continuará no Tottenham. Essa foi a informação inicial. E logo após essa primeira notícia, o Edmundo na sua live no canal Mundo Edge ele trouxe a seguinte informação estamos olhando o mercado como um todo porque hoje o Pedrinho é o nome que vai ao mercado em nome do Vasco da Gama e ele prossegue. E o Pedrinho tem uma grande relação com o Edmundo, Pedrinho, Edmundo, Felipe e as duas pessoas realmente ajudarão o Pedrinho nessa busca e o Edmundo continua. Estamos conversando com pessoas pois dessa liminar houve uma mudança radical de postura e de pensamento. Hoje a ideia é projeto esportivo sempre com os pés no chão e resguardando o máximo a instituição. O Edmundo fala algo muito assim importante até pra gente entender esse caso Richarlison e ele usa o caso Coutinho como exemplo. Richarlison vem de um período forte de depressão. Richarlison estava deprimido não vinha conseguindo desempenhar um bom futebol. Informações é que lá na Inglaterra sim mesmo o empresário confirmando que ele vai continuar no Tottenham é que ele não está feliz não está feliz na Inglaterra não está feliz no Tottenham e Richarlison é um torcedor do Vasco Richarlison tem 27 anos de idade já está na Europa há bom tempo Richarlison já deve estar na Europa há quase 8 anos aí no mínimo é um jogador que começou no Watford passou por Everton e hoje está no Tottenham então assim já fez seu pé de meia já tem uma boa condição financeira assim dá pra trazer a vocês Richarlison chegou na Europa em 2017 essa última foi a sétima temporada dele no futebol europeu e o que é importante a gente entender que o Edmundo passou e é realmente a grande realidade assim como o Coutinho tem jogador que precisa ser feliz pra render o Coutinho foi um atleta que tem bola pra render na Europa o Coutinho é um atleta que tem mercado na Europa mas o Coutinho é um atleta que preferiu sair da Europa pra conseguir voltar a jogar bola aqui no Brasil no seu clube do coração voltar a sentir a paixão do futebol sabe porque o futebol meu amigo é paixão o futebol é passional não adianta você estar ali por dinheiro sem ser feliz nesses últimos anos a gente vê muitos atletas querendo dinheiro 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 mas não estando feliz não conseguindo ficar feliz né perdão com o futebol o Coutinho não tava feliz o Catar com o camelo com o shake que seja e quis voltar pro Brasil que sentiu o calor do torcedor a gente vê na imagem do Coutinho quando ele desembarca no aeroporto do Galeão aqui no Rio vê a torcida ele rir assim é o sentimento de eu tô em casa é minha casa aqui eu vou ser feliz é disso que eu precisava e talvez seja isso que o Richarlison precise sair um pouco da Europa vem pro Brasil vem pro Vasco dá uma relaxada veja a camisa do seu clube do coração veja a camisa do clube do seu pai do seu avô como ele mesmo confirmou e a gente trouxe a vocês na parte da tarde ser feliz jogando futebol o Richarlison tem contrato com o Tottenham até o final até o meio de 2027 então assim tem mais 3 anos de contrato pela frente hoje ele é banco no Tottenham hoje ele é banco para o atacante vou até trazer o nome dele aqui a vocês né no caso o atacante Derram Kulusevich é um atacante de 24 anos de idade é um jogador sueco de muita qualidade inclusive de bons números então hoje assim o Richarlison perdeu espaço perdeu espaço para um jogador que tem 24 anos está numa crescente grande é um jogador de seleção sueca é um atleta que teve 8 gols 3 assistências nessa temporada é um atleta de Juventus de Parma de Atalanta é um jogador de qualidade foi comprado pelo Tottenham há pouco tempo atrás por 30 milhões de euros nessa temporada inclusive que ele chegou ao Tottenham então assim o Richarlison hoje está sem espaço e talvez o que precisa o Richarlison é um retorno ao Vasco é ser feliz no Vasco da Gama e foi como Edmundo falou casos como o Coutinho não depende do Vasco depende do atleta o Coutinho hoje volta ao Vasco da Gama não é pelo Vasco não é apenas pelo Pedrinho é muito pelo Coutinho porque ele falou eu quero voltar ele que pegou o telefone pedrinho falou alô Pedrinho eu quero voltar para o Vasco posso voltar então assim é importante a gente entender isso não é o Vasco é o jogador e se o Richarlison quiser voltar meu amigo ninguém vai segurá-lo ele voltará é aguardar as cenas dos próximos capítulos Lucas então você quer dizer que o Richarlison vai voltar não não é isso não é sobre isso mas o que eu quero é que vocês entendam a situação dele na Europa não está legal ele não está feliz por lá assim como o Coutinho e algo muito semelhante hoje o Vasco é um clube que chama atenção hoje o fato de olhar para o Vasco ter Coutinho ter Paier ter Pedrinho na beirada de campo ali como o presidente do Vasco ter o Felipe por trás ter o Edmundo ao lado isso chama atenção hoje quem liga para o jogador para conversar com ele não é Lúcio Barbosa não é Pedro Martins hoje o atleta ele recebe a ligação do Pedrinho hoje o atleta ele recebe a ligação do Edmundo e meu amigo torcedor isso tem um peso do caramba para o jogador é muito pesado ainda mais para um atleta apaixonado pelo Vasco como era o Coutinho e como é o Richardson mas enfim pezinho no chão vamos ver o que irá acontecer e trazer tudo a vocês a gente fica por aqui esse foi o nosso boa noite gigante vamos parar por aqui para não nos prolongarmos muito amanhã temos a Corda Vasco exatamente às 7 horas da manhã e eu conto muito com a presença e a participação de todos vocês aqui no nosso canal fechado? show de bola? então vambora se inscrevam compartilhem e como nós sempre falamos aqui saudações vai e aí